Quando eu saia da escola e tava passando Naruto no SBT Ora, ora, me tornavam em Ondaim na hora Minato chorava no banho porque ele era mais lento que eu nesses momentos A caixa dá dinheiro a mais, o demônio fala Não fala nada moleque, fica quieto Eu, moça, faltou dois reais O demônio, meu Deus, o moleque quer ocupar o meu trono Caraca, mano, pro cara meter essa é muita coragem As amizades de Naruto são tipo... E se eu cair? Eu te ajudo a levantar Sasuke, e se eu cair? Do chão tu não passa, moleque, relaxa Relaxa, vai ser só uma quedinha Ainda vou dar um chute pra garantir que tu não morreu O pai que eu queria ter O pai que eu tenho Aqui é só fatos, somente fatos Ninja bonito, ninja bem feito, ninja formoso Nossa, mano Meu Deus, meu Deus Não Não Ok, essa cosplayer até que tá bonitinha Vai, vamos concordar que até tá bonitinha Mas nada supera esse Kakashi Fala sério, moleque Isso sim Kakashi ficou brabo Prova de ciências O nome do aluno é Naruto Uzumaki Primeira questão Como podemos provar que o ar existe? O Naruto respondeu Naruto respondeu Respirando, ué O moleque tem preparo Esse aí não veio pra brincar, não O miserável é o gêmeo Só os verdadeiros sabem Bora, galera Comenta aí embaixo O que acontece nessa cena Só os verdadeiros fãs de Naruto lembram Essa eu quero ver Mano, essa eu quero ver mesmo Comenta aí embaixo E aí, Otaku? Eu sou o Grutaku E no vídeo de hoje Eu vou melhorar o seu dia Com os melhores memes De Naruto clássico Reza a lenda Que quem deixa o like nesse vídeo Vai se tornar um novo deus desse mundo Sim, você vai desbloquear o Hinegan, borracha Agora chega de Sharingan É Hinegan Já deixou o like e se inscreveu? Então, sem mais delongas Bora pro vídeo Itachi falando a materasso Pela milésima vez Eu Assinante Que maravilhoso Quando você está na escola E o seu amigo avisa que você tem house Dá uma aí, mano Tem uma aí Caraca, mano Eu te dei uma naquele dia Oh, me dá uma aí Tsunade Tem alguém que quer falar contigo Ué Quem será que é? Tsunade Como você cresceu Sensei Ah, não, mano Quem que é essa mulher, velho? Que isso? Não é possível Por que eu tenho que viver assim? Eu já falei, moleque Eu investi o dinheiro do Minato todo em NFT Relaxa que nós vamos ficar ricos Confia Bebe aí o teu leite Mentiroso Tu jogou no bicho Jogou bingo, né, velho? Quando você descobre que o médico Viu a sua mina nua Assim que ela nasceu Eu quero matar um certo alguém O que eu tenho Não é um sonho Porque vou torná-lo realidade O Minato fala A coisa mais importante pra um shinobi É o trabalho em equipe O Minato chegando na batalha Vem na mão Pode vir Tô sozinho Vem tranquilo O Sasuke Sharingan Suzano E vários outros jutsus Naruto Kurama Modo Sábio Clones E Rasengan O Rock Lee Cai na porrada, bebê Vem 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 Comprei um fone na feira Ok Olha, mano Uma semana depois Ixi Não Só funciona um lado Mano Todos os fones que eu tenho aqui em casa Todos pararam de funcionar um lado, véi Hoje eu vou tá sozinha em casa, Naruto-kun E daí, Renata? O que eu tenho a ver com isso? Tá doidona, tá? O Naruto era muito lerdo, cara Ela fala Amor Você ainda tá com ciúmes? Eu não, não Tô de boa Ela fala Então olha pra mim Eu Tô com ciúmes não, bebê Tô com ciúmes não Meu amigo falando Pode entrar Ele não morde O cachorro me olhando Vou arrancar essas canelinhas Esses cambito Fácil Difícil Impossível Aí é impossível mesmo Aí não dá Aí pra mim não dá Provando a comida da menina pela primeira vez Ah, está deliciosa, amor Perfeito igual você Meu Deus, que bagulho horrível Joga fora Joga fora Eis que a mina precisa de like Opa Agora sim Likes É assim que funciona nas redes sociais, clã Não tem jeito Não tem jeito Você não pode chorar por uma imagem A imagem A imagem Ok, olha a imagem Eu Meu Deus Kurama Kurama Naruto Naruto apanhando A Hinata Naruto 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 respira A Hinata Naruto Muito lindo ver essas kunoichis de cabelo amarrado As deusas Olha só que chuchuquinhas Quando o ator é bom Ele faz vários papéis durante a sua carreira Se liga Ator de alto nível, né? Ator de alto nível Beleza, o Jiraya cheio de mulher Nada mudou Nada mudou E ainda diz que me ama, né? É por isso que eu não vou ficar contigo, moleque Posso usar os meus brinquedos na cama? Opa, não sabia que você gostava dessas coisas, bebê Eita, é hoje, clã Você me odeia China Tem-se Eu, particularmente, acho que a Inu combina mais com o Gaara Ela tem uma floricultura E o Gaara tem areia pra ela poder plantar E, além do mais, o Gaara gosta de flores Ou seja, seria o casal perfeito Mas inventaram de colocar o sai e deixar o Gaara solteiro O Rock Lee O Guy Arrebentaram o inimigo na porrada e mesmo assim perder Tudo normal por aqui Tudo normal por aqui Me vê 100 gramas de mortandela, por favor O balconista Deu 33 quilos Pode deixar? Ah, é, mano? Quando eu vou comprar carne moída, eu peço 1,5 quilo O cara fala Deu 2 quilos Pode deixar? Mas eu pedi 1,5, cara Bons alunos seguem os passos dos mestres Ora, ora, mano Referências Boas referências Aonde você aprendeu a insistir tanto na pessoa errada? Eu Ora, ora Aprendi com profissional desde criança, tá? Se ele jogasse em Uno Não os abandone Seja um bom pai E... Ora, ora Entendedores Entenderão Se arruma aí que eu vou te levar num lugar especial Ou Se tu levar a morena aí Esquece, borracha Ela se apaixona na hora Esquece tudo A pessoa fala Seu sotaque é muito fofinho Eu descobrindo que eu tenho sotaque Eu tenho sotaque Se diz fã de Naruto Mas não sabe Quem é esse personagem Ora, ora Esse personagem com certeza você não conhece Ele se camufla muito bem Se você encontrar o Rock Lee Você me deve um beijo Esse é aquele tipo de meme Que você manda pra morena, borracha Se ela encontrar o Rock Lee Já sabe, né? Tem que mandar pra o Taquinha Tem que mandar pra o Taquinha O Rock Lee se livra dos pesos O Gaara Eita, mané Agora ferrou Ih, meu Deus O professor sai da sala Os alunos Hora da guerra Já pararam pra pensar Que a Santa da Renata Foi a única da geração Que teve dois filhos Renata? Tu não era a Santa, Renata? Pessoa que começou a tradição De colocar uva passa na comida Mano, uva passa nada a ver, cara Se colocarem no Natal Eu não reclamo, né? Porque daí tá Parece que é o dia De fazer isso Mas colocar normalmente Nada a ver, mano Vá passa, véi Já perceberam que o Rengoku Usa a capa do Minato? Mano Ele só fez algumas alterações Coisinhas básicas Mas é a mesma capa Rengoku era fã do Minato Anime Manga Adaptação da Netflix Netflix, como sempre E seu ótimo trabalho O meteoro passa 800 milhões de quilômetros de distância da Terra Os astronauta Os astronautas Meu Deus Quase Dessa vez passou raspando Quando a mina que você gosta Começa a namorar Embora não sangre Essa parte daqui dói Dói muito Como dói Naruto Rasengan Kagebush Em modo Kyuubi O Sasuke Shidori Suzano Irine Sharingan Entre outros O Rock Lee Toma Toma Leva-te O Sensei É um Jounin de Elite Ele nunca cairia Num truque desses O Kakashi Vou fingir que vou cair Só pra ganhar uma moralzinha com eles Oh meu Deus Tchau